Oi, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo procurando mais informações sobre esse produto, eu tenho um alerta para te fazer. Então, é importante que você assista esse vídeo até o final para você não correr o risco de ser enganada. Mas antes, deixe o like nesse vídeo e deixe um comentário dizendo onde foi que você conheceu esse produto. Foi no Facebook, no Instagram ou em algum outro lugar. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo. Seguinte, o alerta que eu tenho para te fazer é que, devido ao grande sucesso desse produto, muitas empresas maldosas acabam falsificando ele. Essas empresas acabam falsificando e vendendo pirata por aí. Então, toma cuidado, não compre em qualquer lugar. Tem muita gente comprando esse produto em sites como Mercado Livre, OLX e se dando mal. Todo mundo sabe que o pirata, além de não funcionar, ainda pode fazer mal para a sua saúde. E para você não correr o risco de comprar produto falsificado, eu vou deixar o link aqui embaixo do site oficial, o link do fabricante para você comprar o produto original. Então, clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, que você vai direto para o site do fabricante e vai poder comprar com toda segurança, sem correr o risco de comprar o falso. Beleza? Eu fiz esse vídeo aqui para te ajudar e deixar esse alerta para você. Então, é isso. Um beijo e fique com Deus!